Quando eu comecei a vir pra São Paulo, esse era o hotel que eu ficava... Eu fiquei vindo pra cá há uns 4 anos. Parece um navio, tá vendo? Quem me acompanha nessa época sabe, em formato navio. Sempre fui muito bem recebido aí. Gostava demais. Aí depois pulei pro Emiliano. Foi os dois hotéis que eu mais fiquei em São Paulo antes de ter casa aqui. Era esse aqui. Eu já ficava aqui no meu comecinho, eu já era metido. E aí eu já... 500 mil seguidores já ficava hospedado. Chique. Que eu sempre achei interessante. Parece um barco, né? Gente, eu virei realmente uma dona de casa. Parei numa loja. Ia lá no zoológico dos meus pais e eu digo, eu vou ver umas coisinhas de cozinha. Como é que pode isso, hein? Isso é normal, é um vício, é, meninas? Diga, vocês me assistem aqui? Todo mundo. É mesmo? O que foi que eu filmei ontem? Hã? O que eu filmei ontem? Você tava lá no seu treco nessa piscina com a Alfa... Passado. Eu comi o que à noite? Na casa de quem? Passa. É uma televisão, né? Quer dizer que vocês compram quando eu faço meu caminhão lá da Casa da Barra, né? A gente compra. A sobrinha da minha inquilina ganhou. O último que foi do Sul, não foi? Foi do Sul. Tá vendo? É real, minha filha. Deixa eu ver. O que é que tem novidade aqui pra me levar? Adorei esse negocinho aqui, olha. Tá chique, não tá? Bonito. Que lindo. Tá bem fecho isso aqui. Quem fez? Cadê? 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 Aí tem o jarrinho, né? Quando quiser fazer uma mesa diferente, né? Porque tá... Tira aqui uma foto. Tá bem moda. Sim. Né? Tem a ver com a tua casa. Não tem. Eu vou levar. Gente, como é que pode, né? Hoje meu hobby é ver essas coisas de casa. Diga. Mas aqui eu não vou pegar mais, não. Porque tem uma coisa colorida, ó. Vim pegar as coisas mais discretinhas. Cadê? Ah, vou levar. Fica lindo. Cadê a comida? Ih, a Tátia e a Paulinha vêm amar fazer. Isso, querido. Que é o mais gourmet, né? Isso. Interessante. Você recebe os que gostam de uma foto diferente, né? É. A comida fica linda. É. Ó. É, fica lindo assim. Porque eu posso colocar um colorido ali, né? Isso, tá lindo. É, amei. Ó, esse daqui, olha. Ó, esse aqui, ó. É. Ouro com platina. Tá lindo. Olha que lindo isso aqui também. É. Tá? Isso aqui eu acho que eu gostei. Pra colocar uma salada, né? Os pratos todos brancos, né? Pode ser uma sopa também. Pode ser um salto. Sim. Tá de feguinho. E essa? Essa aqui, você acha que gostou mais dessa daí ou dessa? Eu acho que é essa aqui. Se eu colocar algo esquisito assim, que não seja esse, né? É. Todo mundo vai ficar vergonhoso. Todo mundo vai anunciado. Meu pai é de volta. Gostoso, olha. Menina, que sobrancelha foi essa que você fez assim? Você viu, você gostou. Menina. Bem marcada. Bem marcada, né? Tá artista. Tô, tô artista. Mas não vai pra chuva não, pelo amor. Tá imóvel não, porra. Gente, vem aqui com o Lucas escolher umas coisinhas pro nosso dia dos namorados. Eu gosto de vermelho, eu vi lá. Aí tá arrasado, né? Eu não sabia que você tenha ficado com o Gustavo. Foi só um negocinho. Ah, mas você tá mal mesmo por isso? Não, eu tô de boa raça. Tá de boa raça? Não, não tem nada relacionado ao lance do que tem ficado. É com relação ao novo mal, tá ligado? Porque, tipo assim, quando tá fora do cotidiano, de rancho, de parada e tal, aí, tipo, ele para de me responder, sem motivo nenhum. Aí, tipo, eu vou ficar... Mas rolou o beijo. Aí, tipo... Vocês ficavam? Lá no rancho, foi? Não, meu aniversário da Amy. Passado. Aí, tipo assim, a pessoa não quer falar comigo, por que eu vou estar fazendo questão de ir até ela pra falar? Tipo, não, eu tô de boa, né? Gente, climão. Você quer chorar, é? Não, eu tô de boa, eu tô de boa, de verdade. Vocês assistem muito lá, é? Lá em casa, minha mãe, minha avó, vixi, é todo mundo. Caninhos, bad, de noite. Ô, meu Deus, dá um... Vocês são da onde? São Paulo, do cotidiano. Vai dar um beijo. Você é modelo, né? Que mulher gata do cacete. Um beijo. Um beijo. Muito bem, segura. O povo criou mocego. Pra criar mocego, pra quem? Se come. Não precisa entrar. Eles têm nada que comer mocego. Eles vêm com a minha cama, né? Ah, eles vêm. Não precisa que eles tivessem. Não precisa entrar. Não precisa entrar. Não precisa ter muito tempo. Pode ir pra abrir, não? Olha. Olha pra cima, Maria. Maria, olha ali, ó. O que é isso? 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 E essas três barbs são da onde, hein? É de Aracaju Menina Vocês me assistem? Claro Gostam as trechas da Caju? Quem, Maria? É uma baleia do mar Sereia! Sereia, não é baleia, é sereia! Sereia! Veja sereia! Sereia, não é baleia!